Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje estou a gravar isto já no final, mas no vídeo de hoje vamos fazer o quê? No vídeo de hoje vamos andar de caiaque e de, como é que se chama aquilo? Peidle, basicamente é aquela pranchinha que vocês vão andar a pé com um rem, prontos, é como se fosse surf, mas é com um rem. E então, vamos neste momento em direção ao rio Cábado, rio de Barcelinhos, é aquela ponte famosa entre Barcelos e Barcelinhos, é aí o rio Cábado, e então é aí que se encontra essas atividades. Estas atividades são gratuitas, são atividades feitas pelos amigos da montanha, é só falarem lá com um senhor, que está sempre lá um senhor, até às 5h30 está quase sempre aberto, não sei a que horas abre, mas até às 5h30 ainda podem ir lá, depois às 5h30 fecha, o senhor também tem a vida dele, não é? Por isso até lá vão falar com o senhor, ele pede o vosso nome, o vosso primeiro e último nome, data de nascimento, para fazerem um seguro, caso aconteça alguma coisa, e depois aí sim podem andar no caiaque, no barco, ou no peidle, tem lá algumas atividades, pronto, tem um desabrigatoriamente o colete de salvidas, não é? Caso caia uma água, e pá, é assim uma experiência um bocado diferente, espero que gostem, já sabem, vão lá aos amigos da montanha, eles não me estão a patrocinar nem nada, eu sou sócia, pelo contrário, não é? As atividades são gratuitas, como sei falar, são gratuitas, e pá, é uma coisa diferente, vocês podem aproveitar as vossas feiras para fazer coisas diferentes também, não é? É uma experiência diferente, vá, porque não é todos os dias que vocês têm um caiaque ou um peidle para fazer essas atividades, não é? Por isso vá, passem por lá se quiserem, são gratuitas, e dividem-se também durante uma tarde ou isso, é sempre fixe. E depois também tem lá um barzinho, com música ambiente, guarda-sóis daqueles como se estivessem no Havaí, com aquelas coisas de palha, prontos, vocês também meterem lá a toalha e estarem à sombra, e pá, é um ambiente fixe, prontos, é isso que eu tenho a dizer, por isso, pá, é isso, vou cortar a vida por aqui e não vai haver despedida, por isso, pronto, é agora que estou a falar com vocês, estou agora a caminho do carro e tudo, é agora a última vez que vou falar com vocês, por isso espero que gostem e que apareçam lá também, não é? E depois digam que apareceram por mim, que é para o senhor saber também, não é? Viemos-nos então aí no vídeo, não é? Eu não caí, a minha prima cai algumas vezes, e outro rapaz também, mas pronto, é isso, mentirosa o que é, eles vão ver, não é? Eu caí uma vez só, não caí não. Até o vídeo, beijinho aí, até já. Não, para vir, eu não entendo. Ah, beijão. Não, para vir, eu não entendo. Não, para vir, eu não entendo. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí